Música No final de abril, o Comando Militar do Leste recebeu os primeiros militares do 17º contingente brasileiro que cumpriam missão de paz no Haiti. Na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, 109 militares oriundos do 2º Batalhão Brasileiro, o Brabate II, desembarcaram após cerca de 5 meses de missão na capital Porto Príncipe. A missão durou 5 meses. Nós saímos daqui no dia 29 de novembro e estamos retornando agora no dia de hoje, 29 de abril. A missão é a melhor possível. Sem dúvida alguma, nós trazemos de lá experiências maravilhosas. Entendeu em muitas minhas expectativas, foi uma experiência única, uma grande satisfação, tanto pessoal como profissional. O rodízio das tropas dura cerca de um mês. Até o início de junho, retornam os demais militares que compuseram o 17º contingente, formado em sua maioria por organizações militares do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, subordinadas ao CML. O chamado processo de desmobilização tem início logo após o desembarque. Esse período de mobilização, ele conta com 4 dias, onde são desenvolvidas atividades de exames médicos, laboratoriais, onde serão testadas várias doenças endêmicas que tem no Haiti. Também faremos a desmobilização psicológica a cargo do CEP. No final, todos os contingentes passarão por uma avaliação médica, uma junta de inspeção de saúde, para caracterizar seu estado de saúde e, posterior, liberação para os seus homens de origem. Na capital fluminense, os militares são encaminhados ao Instituto de Biologia do Exército, onde passam por avaliações médicas. Depois do desembarque, as primeiras medidas tomadas na chamada desmobilização dos militares recém-chegados no Haiti são a realização de diversos exames médicos. Major, quais são esses exames e por que essa bateria de avaliação médica para o pessoal que chega do Haiti? Bem, a desmobilização envolve a chegada de militares oriundos de um outro país, no caso, a gente está falando do Haiti. Quando esse militar regressa para o Brasil, você tem que fazer uma avaliação visando a integridade desse militar, a integridade, então, é mesmo da sociedade brasileira, uma vez que ele vai ser reinserido no território nacional. É feita, então, uma batelada de exames laboratoriais, exames de bioquímica, exames de hematologia, de imunologia, e também exames que caracterizam, que buscam pesquisar doenças que são endêmicas naquele local. Como, por exemplo, falando de Haiti, a gente está falando de cólera e filariose.